A existência de um diretório municipal, a existência de filiados, a existência de uma organização partidária é fundamental para o processo político. Nós temos no nosso partido, no PSDB, em Santa Catarina, uma estrutura bem construída, bem sólida, com mais de 100 mil filiados, com 40 prefeitos, com 36 vice-prefeitos, com mais de 400 vereadores e mais de 110 mil filiados. Isso faz com que o partido tenha propósitos e objetivos políticos bem definidos. Nós temos responsabilidades e vamos participar das eleições estaduais do ano que vem, tendo candidato a governador, a deputado federal, a deputado estadual e também provavelmente a senador e a suplente de senador. E por termos todo esse conjunto de candidatos que apresentaremos à sociedade, obviamente temos que ter os diretórios municipais organizados e as convenções agora do dia 2 de abril estão sendo realizadas exatamente com esse propósito.